Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislaine aqui do canal, mudinho das falainópsis. Hoje eu vou estar falando com vocês do tema de podridão na folha, podridão no miolinho da sua falainópsis. Eu tive uma inscrita aqui que me pediu para estar falando sobre esse assunto, que é a Andréia Souza. Ela pediu para me estar explicando por que que acontece isso com as nossas falainópsis. Não só a Andréia me pediu para estar falando sobre esse tema, mas eu também tive mais duas pessoas que teve problemas com apodrecimento no miolinho das falainópsis. Então hoje eu vou estar aqui para falar para vocês sobre esse assunto tão importante que pode prejudicar a nossa falainópsis, você pode perder a sua falainópsis e também eu posso estar mostrando para vocês alguns resultados aqui, porque assim como acontece com vocês, acontece aqui comigo também, gente. Já tive vários problemas aqui com essa questão de água no miolinho, de folhas que elas apodrecem. Então também já tive problemas, já tive e não tenho esse problema aqui às vezes, né? Então eu vou estar explicando para vocês e mostrando também como recuperar essa plantinha, tá? Porque nem tudo está perdido. Então eu vou estar falando sobre esse tema aqui hoje com vocês, ok? Mas antes eu queria pedir você que ainda não se inscreveu, você que é novo aqui no canal e que só assiste os vídeos, que ainda não se inscreveu, você também que acabou de conhecer esse canal, se inscreva, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações, porque assim você não fica por fora, você não fica por fora das coisas que eu posto aqui. Eu posto muitos vídeos, eu coloco várias dicas, falo sobre as experiências que eu tenho aqui, também faço vídeos a pedido de vocês inscritos. Então não deixe, não fique de fora, tá? Se inscreva, ative o sininho das notificações e não deixe, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim, ok? Então vamos embora para o vídeo? Gente, então eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, tá? Eu sempre tenho algum exemplo de que acontece aqui comigo, né? Como eu falei para vocês aqui, da forma que acontece com vocês, acontecem comigo, gente. Aqui também tenho problemas com pragas, tenho problemas com fungos, né? Apodrecimento de folhas, apodrecimento do miolinho também, da nossa plantinha. Então eu tenho problemas aqui iguaizinhos aos de vocês, tá bom? Então o importante é vocês seguirem as dicas aqui. O que aconteceu com essa plantinha? Gente, ela ficava lá em cima no pallet aqui, ó, ficava lá em cima. E aí o que aconteceu com ela? Eu, ela simplesmente, ela começou a melar a folha, melar as folhinhas dela. Começou a dar uma amarelada e eu percebi que era fungos que estava nela. O que que eu fiz? Eu tirei as folhas dela todinha, né? Cortei aqui, ó, cortei bem aqui o miolinho dela e olha a quantidade de raízes que essa planta tem. Muitas pessoas, o que que faria no meu lugar? Pegaria e tiraria essa planta aqui dentro desse vaso e plantaria outra. Mas, gente, vocês precisam observar a quantidade de raízes. Tá vendo que as raízes estão vivas? Tá vendo, gente? Elas não morreram, elas estão super vivas, ó. Tá acinzentadinha já no dia de fazer a rega. Vou estar fazendo a rega nessa princesa hoje, mas lá no fundo vocês podem perceber que ainda tem um pouquinho de umidade, mas mesmo assim vou estar molhando ela. Gente, o que que acontece? Pode ser fungos, como foi no caso dessa aqui minha, foi fungos que ela deu. E pode ser também excesso de água. Às vezes a gente olha aqui por fora, eu deixei bem essa plantinha aqui, dá uma secadinha pra mostrar pra vocês, tá? Como exemplo. Essa plantinha já tem dois dias que ela está sem água. Mas lá dentro dela tá úmido, por quê? Porque lá dentro dela tem um pouquinho de esfagno. Aí a gente vai ficar regando ela, porque só olha aqui por fora, tá vendo? Olha aqui por fora e pensa, a minha planta tá precisando de água. Gente, mas não é. Tem que olhar, pôr o dedinho aqui na lateral, sempre falo isso pra vocês, pra ver se tem umidade. Se tem umidade, não importa. Ah, Gisane, mas por fora ela tá acinzentada, não vai secar? Gente, não seca, não precisa preocupar. Porque aqui, já mostrei pra vocês aquele lado meu. Olha lá a quantidade de raízes que eu tenho. Minhas plantas têm várias raízes que vocês estão vendo aí aéreas. E elas só são molhadas no dia que eu faço a rega. Então vocês podem perceber que elas estão super saudáveis e não secam. Então é o mesmo caso dessa princesa aqui. Que ela está seca, mas ela não está completamente seca na hora de plantar, de molhar. Por isso que eu deixei dois dias, tá? E hoje eu vou estar fazendo a rega. Por quê? Porque ela está, ó, bem mais sequinha aqui dentro do que ontem. Ontem ela estava bem úmida lá dentro. Então é isso que vocês têm que perceber. Quando dá excesso de água, o que vai acontecendo com a planta? Vou mostrar outro exemplo aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Olha aqui, essa plantinha aqui, ó. Ela ficou, o meu telhado, gente, ali, vocês sabem que as minhas plantas ficam no orquidário coberto. Então a minha telha, infelizmente, ela deu goteira e ficou molhando essa planta aqui, ó. Olha aqui o excesso de água, tá vendo? Ela está plantada, caidinha. Não acumula a aguinha aqui, o miolo. Mas mesmo assim, deu excesso de água. E isso aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Cortar a folha aqui. Porque isso aqui pode passar pra cá, porque já é um fungo, tá? Ah, Gislaine, eu posso furar aqui, né? E colocar própolis. Gente, eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu corro o risco de não dar certo e ela vir pra cá, ó. Se ela vier pra cá, o fungo vier pra esse lado aqui, ele vai cair todas as minhas folhas. Então, eu não acho que seja necessário colocar própolis. Eu vou cortar, tá bom? Essa planta aqui é um exemplo, gente. Olha aqui, ó. Ela teve acúmulo de água na miolinho dela. E essa daqui, ó, é o cake que nasceu, tá vendo? E teve, com o problema do telhado, olha aqui, ó, a água. Tá vendo? Isso aqui é excesso de água. Molhou muito essa planta aqui, ó. E eu não estava percebendo. Porque foi bem na época em que a minha mãe estava internada e eu não estava de olho no meu orquidário, né? Cuidando dela. Então, ela ficou molhando muito e agora ficou isso aqui, ó. Esse probleminha aqui que vocês estão vendo. Então, gente, não pense que sua plantinha morreu, não. Vocês viram? Olha aqui pra vocês verem. Ela simplesmente brotou o queiquezinho aqui do lado e tá aqui toda bonitinha. Então, se vocês perceberem que deu esse problema, vem e corta, né? Caiu as folhas e tudo. Mas vocês têm que observar as raízes. Tem raízes, bastante raízes. Estão saudáveis? Então, você pode sim ter esse queiquezinho da lateral. Mas se você perceber que a planta está seca, as raízes secou tudo, aí sim, não tem mais jeito, gente. Mas se vocês perceberem que as raízes estão bem, estão saudáveis, somente as folhas caíram, deixa ela quietinha que ela vai brotar, sim, um queiquezinho na lateral. Eu tenho vários exemplos aqui que eu já mostrei pra vocês das minhas plantas que tem o queiquezinho na lateral, né? Que teve esse problema de água acumulada. Gente, se você não tem tempo de cuidar da sua plantinha, né? Como várias pessoas trabalham, não tem tempo de ficar sempre ali fazendo aquela rega e observar se tem aguinha no miolo, planta a sua plantinha mais deitadinha, que é igual essa da que mim está, ó. Ela está deitadinha, tá vendo? Porque aí quando você fazer a rega, muita gente gosta de fazer rega com a mangueira. Você pode jogar que essa água vai escorrer e não vai acumular, entendeu? Então se você não tem tempo, planta ela deitadinha. Essa aqui também está deitadinha, está aqui lindamente deitadinha aqui, ó, tá vendo? Então essa daqui não acumula. Eu posso regar elas aqui normalmente com a mangueira que elas não vão acumular, como essa daqui e aquela que eu mostrei pra vocês. Planta ela mais deitadinha. Gislaine, mas você tem suas plantas, a maioria delas é com o miolinho pra cima, você não planta deitadinha. Essas aqui, gente, eu não planto deitada porque eu acho elas lindas, acho a coisa mais linda esse vegetal assim. Mas eu tenho, toda vez que eu faço rega, eu venho e observo se a água acumulou. Eu sempre falo pra vocês, nas minhas regas, eu jogo água aqui, ó, somente aqui. Eu faço a limpeza das folhas, já está quase na hora de eu fazer a limpezinha das folhas. Vou fazer junto com vocês, tá? Podem aguardar o vídeo que eu vou fazer a limpeza das folhas, vou mostrar pra vocês como que eu limpo. Mas tem problema jogar água? Gente, não tem problema nenhum. Mas por que que eu não jogo água nas minhas plantas, nas folhas? Porque tem dia que eu não tenho tempo pra vir aqui e observar se tem o acúmulo de água aqui no miolinho. Então, por isso que eu falo pra vocês, planta pra cima, mas sempre observem, gente. Se a planta está com água acumulada, se acumulou a água, pega um papel toalha, coloque ele aqui, ó, no centrinho aqui, deixa ele absorver aquela água, depois você volta, tira o papelzinho e observa se secou, tá bom? Então, não deixa essa água acumulada. Todo miolinho que apodrece, gente, é excesso de água, excesso de adubação, que às vezes você aduba, né, com adubo foliar e a água fica acumulada ali. Às vezes também você joga algum inseticida e fica acumulado aqui. Isso gera fungos, tá, gente? Por mais que seja inseticida, por mais que seja adubo, gera sim o fungo. E isso faz com que o miolinho apodreça, tá bom? Então, sempre de olho aí na sua plantinha, regou, olha se não tem água acumulada, não só aqui no miolinho, mas nessa junção aqui, ó, que a gente chama de axilazinhas das falainópsis, tá bom? Então, gente, esse era meu vídeo de hoje, que eu queria estar falando sobre esse assunto muito importante pra vocês, extrema importância, né, pra saúde das nossas falainópsis. Gente, precisando de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo vídeo pra vocês, vou estar respondendo as perguntinhas de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!